Não vou, não vou Eu não vou me acomodar Eu vou, eu vou Aprender de libertar Tanta poesia Espalhada pelo ar Não é fantasia Só coragem de enxergar Não vou, não vou Eu não vou me acostumar Eu vou, eu vou Aprender a renovar Coração vigia Que não sabe recuar Fuja da armadilha Seduzir é conquistar Não vou Eu vou Não vou, não vou Eu não vou me acomodar Eu vou, eu vou Aprender de libertar Tanta poesia Espalhada pelo ar Não é fantasia Só coragem de enxergar Não vou, não vou Eu não vou me acostumar Eu vou, eu vou Aprender a renovar Coração vigia Coração vigia Que não sabe recuar Lembra quando eu o conheci? Você olhou O que nós poderemos fazer Fala Fala Diga tudo o que eu quero ouvir de você Pensar Pense em tudo o que nós poderemos fazer Lembra quando eu o conheci? Você olhou e eu logo sorri Parecia um sonho que começava ali Não posso explicar Não posso explicar tudo o que eu senti Fala Diga tudo o que eu quero ouvir de você Pensa Pense em tudo o que nós poderemos fazer Fala Diga tudo o que eu quero ouvir de você Pensa Pensa Pense em tudo o que nós poderemos fazer Fala 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não há mais nada que alguém possa me esconder Não há mais nada que alguém possa me esconder Não há mais nada que alguém possa me esconder Não há mais nada que alguém possa me esconder I'll wait for you, I have a sense I understand I'll wait for you, I know and I'll be like this I'll wait for you, I have a sense I understand I'll wait for you, I know and I'll be like this Now I understand what you need to understand Because they remove the touch of me So now that I agree, I have to burn to burn to this extent What you need a fuck, he doesn't have to show What you need a truck, and doesn't see her clown What you need a fuck, he doesn't have to show What you need a truck, and doesn't see her clown I'll wait for you, I have a sense I understand I'll wait for you, I know and I'll be like this I'll wait for you, I have a sense I understand I'll wait for you, I know and I'll be like this Bucky Brewster, I always thought to you and me Bucky Brewster, I always thought to you and me Bucky Brewster, I always thought to you and me I'll wait for you, I know and I'll be like this Bucky Brewster, I always thought to you and me Cosme need a beastache of Curve a man so what's happening The weak dreams are mine I go now In a trap Consisting to each block It's not too good to kick it off Cos the weak dreams are mine The dream was mine The dream was mine Continuando o rock, não sei o que você can't get up The wings are mine, the prey was mine The prey was mine However I want to fly, however I want to fly However I want to fly, in the wings of my dreams They don't take me there I want to fly, however I want to fly, however I want to fly I want to fly, however I want to fly, however I want to fly I want to fly, however I want to fly, I want to fly I want to fly, I want to fly, if you want to fly, I wanna fly Carinhando tempo é a vida que pode ser É como um príncipe lutar, a tereco voar Vou botar 100 grãos, a consciência vai comprar a paz A de vida própria encontrou o entender Passar por ser navalha, pena estar com os amanteiros Se interesse, ignora o indivíduo Parâmetros morais criam a história A história serve pra manter o equilíbrio Seu privilégio, seus motivos e glória Ah, quando eu me traço em cima de um bom Parâmetros de nação, sem querer sentição Se lugar existir, é chamado de favela Por entre mil que pareça, há pessoas que moram dela Há pessoas que moram dela Mas são pessoas dentro de um barracão Os pireiros não deixou, torrindo com os amanteiros Shopping, as esmoronamento Barracos rolando, com pessoas dentro Barracos rolando, com pessoas dentro É a situação de muitos pobres no Brasil Peças passando, com as redes passando Um frio, uma loucidão Esquecida que consegue sobreviver Nossa própria graça e ordem e poder Ah, não tanto a vela, sua cidade Vida de pessoas Atrocizai os responsáveis, moram em mansões Com toda homodomia e sem preocupações Com toda homodomia e sem preocupações Com toda homodomia e sem preocupação Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Todos na rua vivem apavorados com as coisas que acontecem Entre a rua, seis e sete, o foguete e os tiros ficaram Não há moleque nem meninas ficam na rua, a guerra já está declarada Todas as casas parecem abandonadas, parece que uma fraca barreu todo o quarteirão Alguém ajuda? Ninguém está ligando Alguém ajuda? Você está certo de cruzar essa rua? Bem, se você pensar que não irei atrás Então você está muito enganado, nunca esquecerei o que você fez Sempre achando melhor o espertão, mas agora chegou a sua hora Pelo jeito você terá uma morte horrível Só existe uma razão pra você Só existe uma razão pra você continuar vivo Te aconselho a olhar pros dois lá na rua Pois a vingança te aguarda na esquina Eu acho que dessa vez você aprende uma lição Primeiro vou te pôr numa caixa de metal Depois combinei com coisas repulsivas Daí eu te enterrarei a sete palmos no chão Sem desfazão pra você Sem desfazão pra você continuar vivo Revolve-se Amor! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?